Me arrependo, cara, me arrependo, porque na época que eu era brigão, tal, eu dei uma porrada no Gilmar, que hoje é meu amigo, zagueiro do São Paulo, que não era pra fazer aquilo, é a única coisa que eu me arrependo. O resto não, o resto eu tenho muitos amigos no futebol, foi um cara feliz, fez tudo o que eu sonhei, ajudei minha família, continuo ajudando muitas pessoas, tenho muitos amigos. Acho que não me arrependo nada do que eu fiz, mas eu acho que isso aí é a história, e se acabar essa semana eu acho que eu ia passar com a minha família, junto com a minha namorada, e morrer todos felizes. Manuquice, manuquice, manuquice total, já falaram que ia ser mês passado, falaram que ia ser ano passado, daqui a pouco a gente tá chegando em 2015, 2016, 2020 e ninguém morreu ainda. Não me arrependo, acho que se eu me arrepender foi de pouca coisa, e eu fico feliz pela minha trajetória, aí na minha carreira, tá dando uma felicidade grande pra minha família, eu acho que essa é a minha maior vitória, então não quero que o mundo acabe, jamais, mas se o caso aconteça, eu acho que eu tô feliz. Deixa eu te falar a verdade, eu nem venho acompanhando isso muito, mas é claro que eu já realizei praticamente todos os sonhos da minha vida, que é ser jogador de futebol, ter uma família, filhos, é claro, né, e provavelmente o que faltou pra mim é só jogar a Copa, né, pela seleção da Croácia, né, aqui no Brasil, né. Eu espero que eu tenha feito tudo, que eu espero que as pessoas gostem de mim, ou que gostaram, eu espero que o mundo não acabe, eu espero viver bastante aí, só tenho 22 anos, tenho que viver, eu espero minha filha também crescer, com muita saúde, com muita alegria, espero que o mundo não acabe não, mas, pô, acho que a gente tem que viver e viver bem, se o mundo acabar, vai acabar a alegria do mundo, acaba tudo, então, espero que o mundo não acabe, não quero essa brincadeira, não. Não, nada, não me arrependo de nada não, tudo tranquilo, só quero dar uma viajada pelo mundo, isso aí é uma vontade que eu tenho, ainda não tive oportunidade. Acho que o mundo não vai acabar, né, não sei, acho que eu ia estar com a minha família, abraçando as pessoas que me amam, que ia ser o que eu queria. Ah, certamente eu me dedicaria mais à minha família, coisa que muitas vezes a minha profissão impede, né, e são momentos raros de lazer que muitas vezes a gente não consegue desligar, mas certamente isso seria, é, um certo sentimento aí de, de tristeza, de, talvez de arrependimento, né, por não ter me dedicado um pouquinho mais aos meus familiares. O mundo vai acabar não, gente, ô, mundo bom!